Música Convidar o mestre Vicente Mastropaulo Neto para contar um pouco da experiência dele, da sua formação enquanto mestrado, dentro de mestrado profissional. Ele tem licenciatura em matemática pela USP e fez mestrado pelo Profimate da Unicamp e atua como professor da Rede Pública Estadual de Matemática na cidade de São Paulo. Vicente, professor Vicente, muito obrigado. Boa tarde. Obrigado a todos pela presença. E vou começar dizendo que boa parte do que o Clóvis falou aqui aconteceu comigo também. Nem conhecia, a gente acabou de se conhecer, mas eu também estudei minha vida inteira em escola pública, fiz o ensino fundamental numa escola no bairro onde eu morava, em São Paulo, em Itaquera, e depois fiz o ensino médio numa escola técnica federal também. Então, nós temos trajetórias muito parecidas. e aí, depois da graduação, tive a possibilidade de fazer o Profimate aqui no Unicamp mesmo, aqui no IMEC. E viemos aqui hoje para falar um pouquinho desse programa chamado Profimate. Para aqueles que não conhecem, o Profimate é um programa de matemática em rede nacional, criado pela Sociedade Brasileira de Matemática, voltado para professores de ensino de escola básica, e que reserva 80% das vagas para professores de escola pública. E o objetivo desse programa é melhorar a formação dos professores de matemática de todo o país. Então, a SBM criou esse curso, divulgou, espalhou, convidou praticamente todas as universidades públicas do país para serem polos de aplicação do curso, do mestrado. e eu tive a felicidade de fazer aqui na Unicamp. Então, agora vamos falar um pouquinho da importância que teve o Profimate na minha vida profissional, na prática em sala de aula. As contribuições principais que o programa me ofereceu, eu dividi aqui como se fossem algumas sessões, para organizar melhor a fala. Então, o Profimate trouxe contribuições para mim na relação com a própria matemática, com a ciência em si, na metodologia de trabalho, na prática em sala de aula, no convívio com os colegas de público aqui no Profimate. E, no final, a gente vai mostrar alguns exemplos de aplicações. Na relação com a matemática, de um modo geral, o que leva uma pessoa a escolher fazer um curso de graduação em matemática é que, durante a vida escolar, a disciplina preferida dessa pessoa era a matemática. Matemática é uma matéria meio detestada por muita gente, mas aqueles que gostam, gostam bastante. E, aí, a gente acaba partindo para a área, a gente decide fazer uma faculdade de matemática e não tem uma noção muito clara do que vai encontrar. Na época, eu imaginava que um curso de licenciatura em matemática seria trabalhar os tópicos do ensino fundamental e do ensino médio, só que de uma forma mais aprofundada e com a preocupação da didática em sala de aula. Como ensinar aquelas coisas. Entrei na faculdade e acabei vivendo uma realidade bastante diferente. Os cursos de licenciatura em matemática, principalmente nas principais universidades do país, são puxados, são de um outro nível. A gente vê muita coisa que parece que é totalmente diferente do que a gente estava acostumado a ver. E, para ser sincero, foge um pouco do que a gente vai trabalhar na sala de aula depois de formado, porque a diferença de currículo é muito grande. Então, o Profimart, nesse sentido, foi aquilo que eu esperava que a minha graduação deveria ter sido. Porque o tópico, o tema central do Profimart é o ensino médio. Então, o currículo do Profimart tem muitos conteúdos voltados para o ensino médio, só que de uma forma mais aprofundada. Então, isso aprimorou bastante minha formação teórica e trouxe um domínio de conteúdos que eu não tinha antes. Porque trabalhar conteúdos de ensino médio, de ensino fundamental em sala de aula, na verdade, a gente não vê isso na graduação. E a gente entra na sala de aula, na raça, com a lembrança do que a gente tinha quando era aluno. Mas, quando era aluno, as suas obrigações não se comparam com a obrigação de ensinar aqueles mesmos conteúdos para centenas de alunos. E o Profimart foi fundamental nesse sentido. E a maturidade matemática que ele trouxe, eu me refiro à visão matemática das coisas, à escrita, à linguagem, às justificativas na resolução de problemas. E nessa parte da maturidade matemática, eu acho importante enaltecer aqui o papel dos professores do IMEC que lecionaram no Profimart. Eu tive aula com muitos professores aqui do IMEC e o trabalho deles foi fora de série. Aí, continuando, na metodologia de trabalho, eu não sei quantos aqui de vocês lecionam na rede pública, na rede estadual, principalmente matemática, mas, se tiver alguém, vocês sabem que o currículo de matemática do ensino médio, recomendado pela Secretaria da Educação, é muito extenso. E é muito interessante, muito bem articulado, mas existe um problema relacionado ao tempo. Porque todos os tópicos do ensino médio dependem de tópicos do ensino fundamental que os alunos apresentam muita defasagem. E aí, o que acontece é que o tempo previsto para trabalhar cada coisa é muito... O tempo previsto na teoria é uma coisa e, na prática, leva muito mais do que se planejava. Então, o Profimart me ajudou bastante a selecionar e ordenar melhor esses tópicos, porque a gente tem que, na prática, tem que dar uma enxugada no currículo para conseguir trabalhar. Só que tem que dar uma enxugada sem perder pontos importantes. É difícil equilibrar tudo isso. Então, essa foi outra contribuição do Profimart. Eu me inspirei muito no material do Profimart para aprender a selecionar melhor os assuntos. E a cúpula do Profimart, os criadores, os idealizadores, eles têm essa preocupação voltada com a sala de aula, com a prática mesmo. O objetivo é melhorar a formação dos professores para, consequentemente, melhorar a formação dos alunos. Então, não é um mestrado acadêmico, eu esqueci de dizer, é um mestrado profissionalizante e tem essa preocupação prática. É voltado para a sala de aula. E, consequentemente, eles colocam muitas recomendações práticas na opostila sobre praticamente todas as sessões do programa. Recomenda-se trabalhar dessa forma com os alunos e tal, e tal, e tal. São coisas de quem conhece mesmo o dia a dia, principalmente relacionado aos pontos críticos do currículo de matemática. E estratégias de abordagem, porque, antigamente, o ensino tradicional de matemática era uma coisa muito técnica. Isso é uma crítica que, de uns 10, 20 anos para cá, começou a ser frequente em todos os debates sobre educação, que aquele ensino de matemática era técnico demais, era muito mecânico, muitos exercícios repetitivos, teoria e pouca aplicabilidade prática na vida do aluno. A Secretaria da Educação passou a fazer recomendações nesse sentido, só que eu acho que essas recomendações foram na direção do extremo oposto. Foi um certo exagero também nesse sentido de contextualização, cotidiano da vida do aluno e tal. E a fundamentação matemática acabou ficando um pouco de lado. Então, o material do Profimates propõe uma abordagem que encontra um ponto de equilíbrio interessante entre essas duas tendências. Tem a profundidade matemática e tem a preocupação com a aplicação em sala de aula. Eles trabalham muito a temática da resolução de problemas, problemas interessantes, bem elaborados, que equilibram essas duas tendências que eu falei. e problemas com abordagem mista também veio da mesma fonte. Meus primeiros contatos com esse tipo de problema foi um pouco antes do Profimates, foi cerca de 10 anos atrás, quando começou a Obinep, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. O Profimates foi criado pelos mesmos criadores da Obinep, o mesmo pessoal lá da SBM, e eles passaram a difundir esse tipo de problemas com abordagem mista. O que significa isso na prática? São problemas que relacionam conteúdos distintos de matemática. Porque no ensino tradicional, os livros didáticos tradicionais de matemática, o programa é muito fragmentado. E daí, o que acontece? Você tem um capítulo para a função, tem um capítulo para a trigonometria, tem um capítulo para progressões e tal, e tal, e as coisas são muito separadas umas das outras. E a imagem que isso passa para os alunos de um modo geral é que, quando acaba o capítulo, ele está livre daquilo e nunca mais vai ver. E não é assim que o aprendizado funciona. Então, tanto o pessoal, os criadores da Obinep, quanto os elaboradores da proposta curricular do Estado de São Paulo, o programa São Paulo Faz Escola, que é trabalhado pela Secretaria de Educação, nos últimos tempos, vem defendendo essa ideia dos problemas com abordagem mista. Eles chamam isso de currículo circular, porque conteúdos de séries anteriores voltam na apresentação dos próximos currículos. Então, ao mesmo tempo que isso serve como uma recordação, uma retomada dos currículos, ele também prepara o terreno para os assuntos que vêm para frente. Então, eu acho esse tipo de abordagem muito interessante. E, na parte final da apresentação, vou mostrar quatro problemas aqui que seguem esse tipo de abordagem. Dois deles, do projeto São Paulo Faz Escola, um terceiro é do próprio Profimatic, caiu em uma avaliação minha, e o quarto foi um problema que eu inventei, em um novo tempo de inspiração ali. E a gente vai discutir um pouquinho esses problemas. Bom, aí a junção dessas questões mais matemáticas, mais teóricas, com a metodologia de trabalho, reflete diretamente na prática em sala de aula. Porque as aulas ficam um pouco mais organizadas, a partir do momento que os tópicos a serem trabalhados estão selecionados em uma ordem mais correta. e isso permite um melhor controle do tempo, que era o meu grande problema no começo da carreira. Tudo que eu planejava demorava o triplo do tempo que eu imaginava que ia levar. E aí, na prática, quando chega no fim do ano, ficava faltando coisas, porque as coisas anteriores tomaram mais tempo do que deviam. E, novamente, o Profimatic ajudou bastante nesse sentido também. e elaboração de problemas, eu acabei até falando disso um pouquinho antes da hora, mas o material do Profimatic tem problemas muito interessantes para se trabalhar em sala de aula. Eu já fiz essa experiência, comecei o Profimatic aqui em 2012, e logo no segundo semestre eu comecei a fazer essas experiências em sala de aula, e eu percebi uma receptividade maior por parte dos alunos do que era antes com os problemas tradicionais. E os critérios de avaliação também. Mudou bastante a minha maneira de montar as avaliações. Focando na resolução de problemas, abordando os tópicos principais do programa, eu aprendi a selecionar melhor o que precisa, de fato, ser avaliado, e o que não tem necessidade de cair em uma avaliação. Agora, no convívio com os colegas de classe, eu estou me referindo aqui aos colegas de turma do Profimatic. porque, para quem leciona em escola pública hoje, e principalmente matemática, eu acredito que física também, o Clóvis deve ter passado por essa mesma situação, muitas vezes, tem situações, tem muitos momentos que desanimam. Tem muitos momentos que a gente fica com a sensação do que eu estou fazendo aqui, não está adiantando nada, às vezes dá a impressão que o sistema todo não funciona. A gente passa por momentos desse tipo. E aí, quando eu chegava no Profimatic, na sala de aula, eu encontrava com 40 pessoas que estavam ali na mesma situação que eu, passavam pelos mesmos problemas, tinham as mesmas reclamações a fazer, os mesmos desabafos, mas também tinham os mesmos motivos para continuar, que é o ideal de tentar fazer alguma coisa para acrescentar algo para a vida dos alunos, ensinar matemática, mostrar que não é aquele bicho de sete cabeças que todo mundo pensa. E isso trouxe muita motivação. Essa convivência com os colegas de turma ajudou muito a voltar para a escola mais animado e fazer o trabalho foi muito importante. A solidariedade, essa identificação. E o principal objetivo do Profimatic é alcançar um nivelamento na formação dos professores de matemática do país de um modo geral. Só que um nivelamento por cima, porque um nivelamento por baixo já existe, num certo sentido. a ideia é elevar a isso e eu vi isso acontecendo claramente na minha turma, porque eram pessoas diferentes, origens diferentes, formações diferentes e essas diferenças eram muito nítidas no começo do curso. Na metade do primeiro semestre já estava bem menor esse problema. E no segundo semestre já estava todo mundo junto, praticamente. então foi uma experiência muito gratificante. E agora, concluindo aqui, vamos voltar um pouquinho naquela questão dos problemas com abordagem mista, que é meio difícil ficar explicando com palavras o que é isso. Eu acho mais prático mostrar alguns exemplos que a gente trabalhou em sala de aula. Então, a minha dissertação, aqui no Profimates, o tema era combinatória e probabilidade com aplicações do ensino de geometria. Então, eu abri o capítulo na dissertação chamando-o pelo título de Uma União Interessante, porque esse casamento entre probabilidade e geometria, à primeira vista, é totalmente improvável. são coisas muito diferentes uma da outra. A probabilidade é calcular a chance de ocorrência de um determinado evento, falando de modo informal. E geometria, espaço, formas, medidas e tal, e aonde que essas coisas se relacionam. Então, eu vi isso pela primeira vez no primeiro semestre do Profimates, por volta de maio de 2012. E quando eu vi o primeiro problema com esse tipo de abordagem, eu achei bastante estranho. Até fiz um comentário bem infeliz, que eu falei para uma colega de classe que eu gosto de probabilidade, eu gosto de geometria, mas cada um no seu lugar. Aquela mistura era meio estranha. Só que depois de ver o segundo, o terceiro e outros, dois anos depois eu estava defendendo minha dissertação cujo tema era exatamente isso, probabilidade combinatória aplicados à geometria. então, eu dividi em três sessões, geometria plana, geometria espacial e geometria analítica. E a ideia era percorrer todos os tópicos geométricos do currículo do ensino médio, tomando o combinatório de probabilidade como o eixo central, como ferramenta de apoio. O motivo dessa escolha foi que esse módulo do currículo foi aquele que os alunos apresentaram o melhor desempenho e geometria era onde eles estavam com maior dificuldade. Então, eu tive essa ideia de usar a probabilidade como apoio para instigar o estudo geométrico. E deu mais certo do que eu esperava. Só que aqui na apresentação, por motivos de tempo, eu só vou falar da parte de geometria plana. Não vai dar tempo de entrar na geometria espacial e analítica porque os problemas são mais demorados, tomavam cerca de duas horas cada um. Então, vamos só mostrar aqui para vocês terem uma ideia do que eu estou querendo apresentar. Vamos ver, então, quatro problemas. Acho que, acredito que tem tempo para isso. Problema um. Na roleta da figura, os ângulos dos setores circulados, coloridos, formam para progressão aritmética com razão de 10 graus. O menor setor tem ângulo central igual a 10 graus. Calcule a probabilidade de ponteiro parar em cada uma dessas cores. Bom, eu não consegui colocar o enunciado e a figura num slide só por motivos de espaço. Então, infelizmente, a gente vai ter que ficar indo e voltando um pouquinho, mas a roleta da figura é essa daqui. Então, para pegar as informações básicas, os ângulos dos setores formam uma progressão aritmética com razão de 10 graus. E o menor setor tem ângulo central igual a 10 graus. O menor setor é aquele azulzinho apontado para a direita ali. Então, ali tem 10 graus, o amarelo tem 20, o verde 30, o vermelho 40 e assim por diante. E aí, então, a probabilidade da roleta chegar parar em cada cor é a razão entre as somas dos ângulos de cada cor e o ângulo total do círculo que é 360 graus. Não vamos ficar aqui para não tornar essa apresentação muito massa, antes não vamos ficar fazendo cálculos aqui, resolvendo coisas, mas a ideia básica é o seguinte, vamos pensar no setor azul. O primeiro setor azul tem 10 graus e o segundo somando de 10 em 10 vai ter 50 graus. Somando das 60, então a probabilidade da roleta parar no setor azul é a razão entre 60 e 360 graus, que seria um sexto. Raciocinando da mesma forma, calcula-se a probabilidade das outras cores e é interessante notar que as somas dos ângulos formam uma segunda progressão aritmética e consequentemente as probabilidades também vão formar uma progressão aritmética. Então a ideia, a intenção desse problema era relacionar ângulos dos setores centrais com progressão aritmética e probabilidade. E os alunos, de forma intuitiva, mostraram um índice de acerto muito alto nesse problema. Tem que dar um certo tempo para eles resolverem, mas valeu a pena. Foi bastante interessante. Agora, o problema 2 vai mostrar uma figura que representa um alvo de jogo de dados. Acho que eu vou mostrar a figura antes e voltar depois. Todo mundo já viu esse tipo de alvo alguma vez na vida. Aí vem as informações. O círculo central, que é o vermelho, tem 10 centímetros de raio e os anéis estão espaçados igualmente de 10 em 10 centímetros. E aí, essas duas perguntas. Calcule a probabilidade de acerto em cada cor no vencimento aleatório de um dardo no alvo. E a pergunta B, quais seriam as medidas dos quatro raios para que as probabilidades de acerto fossem iguais? Então, esse problema relaciona de novo progressão aritmética com probabilidade, só que agora envolve a área do círculo. Então, através do raio, calcula-se a área dos quatro círculos e depois, para saber a área de cada anel, subtrai do círculo anterior. E, fazendo esses cálculos, os alunos descobrem que a probabilidade de cada cor vai dar uma PA outra vez. agora a pergunta B, quais seriam as medidas dos raios para que as quatro cores tivessem a mesma probabilidade de acerto? Calculando-se os raios e construindo a figura, chega-se nessa figura aqui, que é uma figura surpreendente, porque não parece, mas as quatro áreas são iguais. Então, esses eram os objetivos desse problema. Problema 3, a figura representa uma folha de papel pega moscas em papel retangular com 20 centímetros de comprimento e 12 de largura, dividida em seis regiões coloridas. Aí tem algumas informações iniciais. Nessas informações iniciais, a gente dá um ângulo ali na letra M do setor vermelho, um ângulo na letra Q do setor azul e as hipotenusas. Mas o problema é que, para calcular a área desses triângulos, o aluno precisa das áreas. Então, ele tem que partir para calcular as áreas, ele precisa dos catetos e os catetos não foram dados. Então, esse problema foi bolado para forçar o aluno a percorrer todo esse caminho até descobrir as áreas de todas as cores. A região preta é tranquila porque é um quadrado de lá do seis, a folha total, a área, também a faixa de calcular, porque as dimensões são dadas, mas a partir dos triângulos começa o problema de fato. O problema de ensino médio tem que começar pelo setor azul usando a hipotenusa, seno com seno, ele descobre os dois catetos, descobrindo aquele cateto do lado direito, ele subtrai no doze para tirar o amarelo, aí usa o teorema de Pitágoras, repete o raciocínio no verde e quando chega no vermelho ele não tem hipotenusa, ele tem que deduzir que como o ângulo é de 45 graus o triângulo é isósceles, então os dois catetos têm a mesma medida. Então esse problema na verdade o objetivo era relacionar a probabilidade com trigonometria no triângulo retângulo, teorema de Pitágoras, teorema do triângulo isósceles e áreas de triângulos quadrados e tal e por final a área branca tem que somar todas as outras e subtrair do total. É um problema demorado, mas o aluno conforme ele vai fazendo ele vai ganhando a segurança que ele está no caminho certo. Então foi também um problema bastante interessante. E esse problema 4, é o último que a gente vai apresentar aqui, caiu na minha prova do Profimates aqui no primeiro semestre uma caixa que tem 10 bolas idênticas numeradas de 1 a 10 e depois essas bolas são colocadas em círculo são igualmente espaçadas e aí vem duas perguntas sorteando duas bolas da caixa qual é a probabilidade de que os pontos correspondentes sejam diâmetros de uma circunferência e na pergunta B retirando três bolas qual a probabilidade de que os pontos sejam vértices em triângulos isósceles. Então esse problema já é um pouco mais elaborado porque para montar a fração da definição clássica de probabilidade recorre aos princípios de combinatória. O primeiro precisa ter a noção de quantas duplas distintas de bolas dá para formar com aquelas 10 e depois disso ver quantas delas formam diâmetros da circunferência. E na pergunta B no triângulo triângulos isósceles novamente quantos trios de bolas distintas dá para formar ali e quantos deles formam de fato um triângulo isósceles. E aí a gente aproveita para recordar para o aluno o que é triângulo isósceles. A gente mostra um deles na lousa e os alunos começam a perceber os outros. Então esse problema caiu na minha avaliação aqui do Profimates e aí logo em seguida eu resolvi experimentar em sala de aula e deu certo. Foi a primeira experiência prática na verdade com o material do Profimates. A primeira é de muitos. Então finalizando aqui nossa apresentação eu gostaria de dizer que o Profimates e essa experiência de fazer o Profimates aqui no Unicamp foi uma das melhores coisas que me aconteceu e acredito que foi uma das melhores coisas que aconteceu no ensino de matemática no país. Então eu acho que o programa deve ser mantido por tudo isso que foi falado aqui. as contribuições são imensas são muito ricas mesmo. Eu agradeço por ter tido essa oportunidade e agradeço a todos os professores com quem eu trabalhei aqui no IMET a SBM e a vocês pela oportunidade de fazer essa apresentação aqui. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos